e olha a pessoa lavando roupa tá pensando que a vida é fácil é tá pensando que a vida é fácil ainda tem gente que fala assim é bom demais né só ficar viajando a folga e a gente fala a gente faz o que? lavar roupa lavar roupa todo dia minha sorte que eu achei estranho porque tem vezes que quando eu acho isso aqui a gente lava na mão mesmo é no escovão o outro tá batendo a carne ali eu vou de Maranhão agora bateu na carne a cebola vamos lavar roupa você que era boa fazia caipirinha ai dentro ó jogar um limão um litro de uísque então então não tem não tem não tem então tá galera beijo vamos lavar roupa lavar roupa da cristal tchau tchau